A consultoria na empresa é uma modalidade de atendimento do SEBRAE, onde o empresário contrata um dos consultores do SEBRAE e esse consultor dentro da empresa faz um diagnóstico das necessidades e propõe um plano de ação e implantação dessas melhorias. Nós, consultores, customizamos o atendimento. O que é isso? Ao entrar em contato com as necessidades da empresa, através do conhecimento e das ferramentas de gestão que a gente tem, a gente faz um plano de ação adequado a essas necessidades. Então, não existe uma consultoria igual a outra. Existe uma consultoria customizada de acordo com a necessidade de cada cliente. Sentimos a necessidade de aperfeiçoar, porque graças a Deus a empresa foi crescendo, aumentou o número de funcionários. Então, a gente precisava de um apoio de alguém que soubesse. E o SEBRAE foi indicado para nós. A gente acabou, através de uma funcionária nossa, falando do SEBRAE, do serviço do SEBRAE. Aí eu peguei minha esposa, Rosana, e falei para ela, dá uma pesquisada para a gente saber como é que é, que jeito que é, que maneira que é, se vinha de acordo com a necessidade de nós. E aí a gente acabou contratando o SEBRAE nesse sentido. O SEBRAE ajudou a gente, assim, desde pequenos detalhes, a grandes situações que a gente vivenciava aqui dentro. As consultorias acontecem nas áreas de administração financeira, gestão de pessoas, planejamento estratégico, melhoria de processos e até melhoria de informações jurídicas, como, por exemplo, contratos de trabalhos ou contrato entre parceiros. Os principais diferenciais deste tipo de atendimento que o SEBRAE oferece é justamente o consultor dentro da empresa. Entendendo a realidade da empresa, conhecendo a dinâmica e o dia a dia da empresa, ele pode, através da sua expertise, através do seu conhecimento e através do portfólio que o SEBRAE oferece, trazer uma solução que, de verdade, traga melhorias e benefícios para o empresário e para a empresa como um todo. As melhorias que o consultor propõe, junto com o empresário, de acordo com as necessidades, passam desde mapeamento e melhoramento de processos, adequação das ferramentas de controle. Às vezes ele já faz algum tipo de controle financeiro, mas com a orientação do consultor, ele consegue enxergar melhor esses números e esses números o ajudam na tomada de decisão. Quando é, por exemplo, uma consultoria de gestão financeira. Numa consultoria de gestão de pessoas, a gente pode aplicar uma pesquisa de clima organizacional e, através da percepção das respostas dessa pesquisa, propor alguma solução para melhorar mesmo o relacionamento interpessoal. Os empresários que tiverem interesse em contratar esse tipo de atendimento, que é a consultoria na empresa, podem entrar em contato com o SEBRAE através do 0800 570 0800 ou através do nosso portal www.sebraesp.com.br. www.sebraesp.com.br